Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a revista do ciclo 19 de 2024, com muitos lançamentos, muitos relançamentos. O ciclo 19, gente, acho que entra no meu esposa digital, que agora não tá com uma data mais fixa, tá? Mas pode ser que entre entre 27 de novembro ou 4 de dezembro, tá? Então, finalzinho de novembro pra começo de dezembro. Então, fiquem ligados que eu tô sempre postando aqui rapidinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos lá. Eu nem vi a revista, gente. Chegou hoje. Hoje não, né? Ontem a minha caixa. Tô toda atrapalhada, meu povo. Não tá virando aqui? Peraí, ó. Tô até grudada aqui. Temos aqui, ó, o Nabrilho, né, que foi lançamento. Já temos lá no espaço digital, tá, gente? Vou deixar aqui abaixo, tanto fixado nos comentários quanto na decisão do vídeo, o link clicável do meu esposa digital e os cupons ativos do momento. Lembrando que tem promoção bombástica, perfumes com mais de 50% no progressivo, mas o meu cupom tá saindo quase de graça, tá, gente? Então, corre lá no meu esposa digital pra garantir o de vocês antes que acabe. Tá novinha a revista, ó. Vamos, presentes. Temos aí o presente, né, o Una Brilho. Vem o Del Perfume de 75, batom extremo conforto e uma caixa presenteável por R$249,90. Se for comprar com a Necessaire, R$319,90. Essa é a Necessaire, ó, que bonita. Aí temos o presente Homem Sagaz, que bonito. Vem o Perfume de CML, shampoo, barba e cabelo, sabonete em barra, Necessaire por R$239,00. Temos aqui o presente Natura Todo Dia, ameixa e flor de baunilha. Vem o Body Splash de 200, um hidratante de 400. E o creme de mãos por R$119,90. Aí temos o lançamento, né, o Ilia Florescer. Olha que lindo. Uma fragrância que traz a luminosidade de uma exuberância, de um exuberante buquê floral branco, entrelaçado com a vivacidade cítrica da toranja e mandarina. Gente, já tô como. E enlouquecida vai vir com preço promocional de R$120,90. Lembrando que no meu espaço digital vamos ter cupom de desconto. Aqui, ó, caiaque extremo. Que lindo que tá o kit. Vem o perfume miniatura de 25, o tamanho normal de 100, o shampoo, cabelo e cobre R$125,00. E a sacola de presente por R$169,90. Comprando com a toalha, ele sai R$229,90. Nós temos aqui, ó, lançamento também, né, o hidratante iluminador. Olha que bacana. Então, vem o perfume de 100ml, vem o hidratante iluminador de 200g, vai estar saindo por R$269,90. O hidratante, corporal e iluminador contribuem para uma experiência única e marcante, oferecendo cuidado à pele e uma fragrância irresistível. Nós temos aqui, ó, meia especiarias. Vem o perfume del corporal e o creme para barbear. Por R$164,90. Nós temos aqui o presente, meu primeiro humor. Vem o perfume 75, a geléia de banha com partículas iluminadoras de 75ml, o gel desodorante hidratante iluminador por 75g, por R$154,90. Levando com a necessaire, sai por R$219,90. Nós temos aqui presente, Ecos castanha. Vem o frescor de 75, vem a polpa, o hidratante de 400, a polpa de mão de 40, a sacolinha por R$144,90. Esse aqui é... Qual é esse daqui? Tem um a mais, tá? Então, vamos ver esse daqui. Ah, esse daqui vem o sabonete líquido hidratante de 100ml, por R$164,90. São esses quatro combos. O outro são só esses três aqui. Tá? Nós temos aqui o presente, Natura Ecos e Encontros da Amazônia, que são várias miniaturas, ó. Óleo trifásico tucumã, esfoliante mãos e pés, castanha, por R$399,90. Não está com preço promocional. Nós temos aqui Natura Homem, que vem a colônia de 100ml e o desodorante Meninos Homem, de 25ml, por R$179,90. Aí, nós temos aqui o presente Luna e Luninha. Olha que lindo! Então, esse que vem... Deixa eu ver se daqui ele vem com a necessaire, é o outro kit. Então, esse aqui vem o Luninha de 25, o Luna de 75, por R$179,90, comprando com a necessaire R$299,90. Temos aqui presente Natura Ecos, árvore da colheita, que coisa mais linda, gente. Com várias pitanguinhas aqui, os sabonetinhos, né, de 25 gramas, por R$149,90. Nós temos aqui Natura Madeira em Flor, que vem a colônia de 175, a polpa de 250 e a polpa de mãos de 40, por R$139,90. Gente, se vocês quiserem, pode acelerar o vídeo, tá? Colocar no muro, pra não ficar escutando muito eu falando. Aqui nós temos outro presente Luna, né? Que vem a colônia de 75, o hidratante iluminador de 100ml. Legal que agora os iluminadores estão vindo tudo, os hidratantes dos presentes estão vindo tudo iluminado, né? E o creme de mãos de 40 gramas, por R$169,90. Levando completo com essa bolsinha, olha que coisa linda, e essa caixinha de sabonetes, R$299,90. Ai, que linda essa bolsa, gente! É bofa, bofa! Bolsa Puffer, ó! Off-white, olha que linda! Amei! Nós temos aqui o presente Essencial Ato Feminino, que vem o perfume de 100ml, o hidratante de 80ml, e uma caixa com dois sabonetes, por R$214,90. E o Ato Masculino, que, gente, eu amo muito mais o perfume masculino do que o feminino. É a mesma coisa, tá? Vem o perfume, o mesmo preço, R$214,90. Nós temos aqui o presente Luna Marcante, por R$129,90, que vai ser lançamento, se eu não me engano, agora do ciclo 18, né? Nós temos aqui o presente Kayak Urbe, que vem o perfume de 100ml, um gel de banho de 100g, o gel de 2 em 1, 100g, por R$164,90. Aqui nós temos o presente Naturepik, que pega, com lancheira térmica. Então, vem a colônia de 100, caixinha com três sabonetes, a lancheira, por R$184,90. Aqui nós temos o presente Naturepik, que vem a colônia de 100ml, e a caixinha com três sabonetes, R$124,90. Gente, eu tô amando essas novas embalagens. Aqui nós temos presente Naturex, cabelo e corpo miniaturas. Então, vem o óleo trifásico de 100ml, o óleo trifásico é maracujá, o shampoo Patauau de 100ml, o condicionador de 100ml, a caixinha de sabonete de maracujá, por R$99,90. Aqui nós temos o presente Erva Doce Sabonetes. Vem uma caixa com seis unidades de 50g, por R$29,90. Então, tem presentes para todos os gostos, e todos os bolsos, né? Presente Naturepik, mamãe e bebê, com acessório. Então, vem água de 100ml, o condicionador de 50, o shampoo de 100, a caixa de sabonete com dois, a maleta, por R$199,90. Aqui nós temos as caixinhas com mini sabonetes, vem seis sabonetes de 25g, por R$39,90. E temos o relançamento aqui, né, gente? Do Crisca Jeans, que vem o perfume, mas os dois sabonetes, por R$114,90. Eu até esqueci de falar ele, gente, é tanto lançamento, tanto lançamento, a gente fica doido aqui no canal, vai esquecendo até das coisas. Aqui nós temos o presente Natura Cronos Biohidratação e Aqua, né? Então, vem o Serum de 30, o Aqua Biohidratante de 15g, por R$199,90. E vem essa caixinha aqui personalizada. Gente, é presente e não acaba mais. Presente Natura Paz Humor, vem a colônia 75ml, o hidratante de 125ml, por R$154,90. E temos aqui o Nascensis, né, gente? O Nascensis também voltando aí, o Del Perfume 75ml, o hidratante de mãos de 40g, e o sabonete líquido. Gente, hidratante de mãos Senses. Tô como? Chocada! Por R$254,90. Se eu não me engano, ele vai ser lançado agora para o ciclo 18, tá, gente? Se eu não me engano, tá bom? Presente Kayak Oceano, vem a colônia de 100ml, né? Um sabonete e o Del Corporal. Não, gente, é só o Del Corporal. Não tem na colônia, apaga. O Del Corporal e o sabonete por R$44,90. Aqui nós temos o Presente Natura Ecos Pitanga, que vem o hidratante de mãos, hidratante para as mãos 250ml, se é que tá certo. Sabonete líquido para as mãos 250ml. Então, é tudo pra mão aqui, ó. R$89,90. Gente, não acaba mais se desprezendo. Olha isso, gente. Presente Natura todo dia, gloss labial. Vem um de melancinha, um de maçã verde por R$49,90. A gente já amei. Não sei se foi lançamento do ciclo 18, gente. É tanto lançamento que a gente fica perdida. Presente Natura todo dia, sabonetes, miniaturas, boas vibrações. R$54,90. Vem uma caixa com 6 unidades de 50 gramas cada, de várias fragrâncias. Aqui nós temos o Presente Natura todo dia, macadâmia ritual. Vem o óleo bifásico de 100 gramas, vem o creme nutritivo de mão 50, o hidratante 200 gramas e uma sacolinha por R$94,90. E aqui nós temos o Presente Natura todo dia, macadâmia. Esse aqui ele veio hidratante de 200 e os dois sabonetinhos por R$49,90. Então, tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Gente, não acaba mais os presentes. Fica até amanhã. Qualquer coisa vocês acelerem, meu povo. Presente Natura é com os maracujá. Então, vem o frescor de 150, o hidratante de 400 por R$144,90. Achei que tá compensando bastante isso aqui. Presente Natura Homem Essence, vem a miniatura de 25 ml, o creme de barbear e a caixinha por R$124,90. Creme de barbear e o Balme 2 em 1, pós-barba, tá? Nós temos aqui o Presente Essencial Feminino, que vem o perfume, o hidratante de mãos de 40 gramas e o desodorante corporal de 100 ml por R$224,90. Nós temos aqui o Presente Natura Essencial Exclusivo. Lembrando, gente, que alguns presentes já estão, vão estar no ciclo 18, com preço mais acessível. Presente Natura Essencial Exclusivo Masculino, vem o perfume de 100 ml, um creme de pentear, o Balme Pós-Barba, tudo de 75 ml, né? O perfume de 100 por R$224,90. E dá-lhe presente! Dá-lhe bicuda na cara do cão! Gente, olha a música que eu fui lembrar, Misericórdia! Ai, meu povo do céu! Presente Natura Homem Liberta, vem a Colônia 75, Homem Liberta não, gente, o Mô Liberta, até saí do promo. Creme de zonante para tatu, 125 ml, gente, é muito bom, por R$129,90. E temos aqui caixa de sabonete todo dia, né? Vem 5 de 90 gramas por R$32,60, nessa caixinha linda, ó. Temos aqui o Luna Fascinante, se vocês verem, Luna Fascinante já está disponível lá no meu espaço digital, tá, gente? Então, vem o perfume de 75, o Body Splash de 200, por R$149,90. Aí, nós temos aqui o presente Kayak, Aventura Feminino, que já tem lá no meu espaço digital, tá, gente? Então, vem o perfume de 100 ml, o Body Splash, por R$164,90. Esse aqui é presente repetido. E não acaba mais os presentes, gente. Presente Natura Unalook. Então, vem uma máscara de Sirius 2 em 1, batom Ultra Care 24 horas, por R$129,90. Aí, nós temos aqui o presente Natura Essencial Masculino Desodorantes, vem o do Essencial Wood, o Essencial Tradicional, por R$74,90. Aqui o presente Natura Poupa Mãos, tá? da linha Ecos. Então, vem um açaí, um castanha, um maracujá e um tucumã, ambos de 40 gramas, por R$144,90. Aqui nós temos sabonete Ecos, sortidos, por R$39,90. São quatro de 100 gramas. Tá aqui a rufa, acabou os presentes. Gente, é muito presente. A gente fica tudo doido, né? Agora, vamos entrar em perfumaria. Aqui, ele ia florescer, né? Nós já falamos sobre ele, ambos os outros não vão estar na promoção. Então, vou focar só os que eu não falei pra vocês e que estejam na promoção. Olha quem voltou, gente! Tô chocada, passada na manteiga, que eu amo esse perfume. Essencial Elixir, ó, por R$169,90, em preço de relançamento. Só exclusivo no Ciclo 19. E também, só exclusivo no Ciclo 19, o Essencial Palo Santo, por R$169,90. Amo, amo, mas eu gosto mais do masculino, gente. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção do Luna Ousadia, o hidratante por R$59,90 e o perfume por R$109,90. Ambos não estão na promoção. Nós temos também a volta do Essencial... O Nablush, gente, ele tá pra vender lá no Mespagital, bem mais em conta. Corre lá pra aproveitar. Por R$219,90. Exclusivo também no Ciclo 19. Biografia Assinatura, R$129,90. Também tá no Progressivo, muito barato lá no Mespagital, gente. Corre lá. Tem muita coisa barata. Aproveita agora, tá, gente? Nós temos aqui o Ecos Rios. Né? Esse é o Rio Chuva por R$119,90. Os outros não estarão na promoção. Presente nós já vimos. Nós temos aqui as águas, tanto a flor de laranjeira como frutas tropicais. Também frutas tropicais, gente, que vocês também me pediram que queria de volta, ó. Também vai estar exclusivo, tá, nesse ciclo. Ambas por R$69,90. Nós temos também exclusivo nesse ciclo, gente. O Body Splash Romã e Flor de Amora de volta, ó. Por R$54,50. Então, aproveitem se vocês gostam. Eu já comprei até estoque dele, que eu amei demais, gente. Demais. Nós temos promoção aqui no Moro Online. No Festival de Humor e Conexão de Humor por R$109,90. É o Moro Online. Não, o Moro Online não está na promoção. É só o Festival e Conexão de Humor. Conexão de Humor eu amo. Já tem uns 10, gente, que eu amei demais. O Essencial Palo Santo masculino também voltou. R$169,90. Também exclusivo nesse ciclo. E exclusivo nesse ciclo também o Essencial Mirra masculino também por R$169,90. Olha quanta coisa que voltou, gente. Uma loucura. Presente que nós já vimos. Então, não vou focar nos presentes. Homem Tato por R$139,90. Ah, nós temos aqui o Biografia Assinatura Masculino também na promoção, R$129,90. E aqui nós temos o Gel para Barbear R$39,90. Creme para Barbear R$42,90. Balme Pós Barba R$55,90. Óleo para Barba R$63,90. E a caixinha de sabonete por R$27,80 da linha Natura Homem. Nós temos promoção do Kayak Pusso por R$109,90. Nós temos aqui o Senhor N por R$109,90. O perfume. Nós temos aqui o Natura Sintonia por R$149,90. E vamos para maquiagem e rosto. Nós temos aqui o batom Extremo Conforto por R$35,90. Amo demais esse batom, gente. O restante não está na promoção. Não tem promoção aqui do esmalte 3D por R$26,90. Tá? O resto sem promoção. Aqui nós temos promoção do Cronos Intensivo Antioxidante por R$118,00. Nós temos aqui a Bruma Facial Fixadora por R$41,90. Nós temos aqui a Base Tint por R$49,90. Nós temos aqui o Refio Iluminador Marmorizado por R$44,90. Balma e Geolipe. Bochechas e Lábios por R$49,90. Olha que linda. Ai, gente, eu amo essas cores. Nós temos aqui a promoção do Batom Mate Intransferível por R$49,90. Essas cores. Aqui não temos promoção. Eu vou passando, tá, gente? Nós temos promoção aqui na paleta Max com 12 tons R$139,90. Nós temos aqui a máscara para cílio alongador à prova d'água por R$54,90. Nós temos promoções aqui de pincéis, ó. Pincel e iluminador R$38,90 pra corretivo R$37,90 pra base cremosa R$50,90. pra pó R$60,90 pra blush R$51,90 pra lábios R$25,90 pincel Pro Duo Fibra R$55,90 pra sobrancelhas R$24,90 pincel precisão R$25,90 pra esfumar R$24,90. Então, praticamente todos estão na promoção. Linha Faces Batom Color Tint por R$20,90. Nós temos promoção da máscara para olhos e sobrancelhas em color R$19,90. Nós temos aqui caneta delineadora por R$25,90 e a máscara Tint à prova d'água por R$34,90. Aqui nós temos o pó compacto translúcido por R$29,90. Menor preço do ano, ó. Pó compacto compacto mate R$39,90. Eu tenho esse pó, gente. Ele é muito, muito bom, tá? Então, vale a pena investir aí. Nós temos aí o kit, né? Que é o gel booster hidratante mais a base líquida por R$59,90. Nós temos aqui da linha Cronos entrando em Cronos o sistema de clareamento protetor solar. Então, aqui, ó. O protetor de R$70 mais o sérum multiclareador por R$199,90. Aqui nós temos o gel intensivo multiclareador por R$133,90. E nós temos aqui o protetor multiclareador por R$79,90. Nós temos aqui a máscara de argila por R$125,90. Nós temos aqui o cero intensivo antioxidante por R$118,00. R$118,00, né? Aqui não temos promoção. Vamos entrar em cuidados diários. Nós temos aqui, ó. Então, a Natura Todo Dia Romã e Flor de Amora veio para o ciclo 19 e é somente exclusivo nesse ciclo, tá? A polpa de mãos por R$22,90. Nós temos aqui o hidratante corporal um por R$48,90, dois por R$41,90 a cada. E o boy splash que nós já vimos por R$54,50. aqui não temos promoções. Agora, nós temos todo dia, verão, aqui, miniaturas, hidratação e brilho para os lábios R$22,50. Olha que bonitinho! Mini body splash 60 ml do acerola hibisco R$26,90. E aqui é o mini hidratante sorbet de limão siciliano e flor de gardênio. Olha que bonitinho, gente! Miniatura R$19,70. Levando todos R$53,90. sai mais barato. Já quero, gente! Achei lindo! Aqui nós temos o tamari canela. Nós temos promoção aqui o creme, o hidratante mais o refil, gente, por R$75,90. Está valendo muito. E nós temos o óleo bifásico por R$31,50. Nós temos aqui todo dia, toda noite, né? Sabonete líquido mais o refil por R$45,00. Está compensando bastante. Aqui nós temos o sabonete íntimo, suave e conforto por R$31,50. Nós temos aqui as caixinhas de sabonete, uma caixinha R$28,20. Aqui é o kit, não. São ambas, qualquer uma delas, né? Tanto a flor de... Arruma ou flor de amora quanto a algodão sai por R$28,20 cada. Vocês viram que eu estou vendo a revista que eu agora junto com vocês. Linha todo dia cabelos. Amo essa linha. Sou fissurada, apaixonada, enlouquecida. Flor de cereja e abacate comprando o shampoo e o condicionador sai por R$49,00. Aqui nós temos o shampoo por R$26,00, o condicionador por R$28,50, R$26,90 o shampoo, o condicionador por R$28,50, o creme de print a R$28,50 e a máscara R$35,90. Gente, eu sou simplesmente louca por essa linha. Louca, louca. A máscara, nós temos ela também, né? Da flor de cereja e abacate por R$35,90. Então, eu acho que é só a flor de cereja que está na promoção. as outras linhas não estão. Amo demais, gente. Nós temos a linha Lúmina, reparação e blindagem, levando aqui, ó, o kit. Então, a máscara, o spray e o shampoo R$127,90. Aqui nós temos o shampoo por R$34,90, a máscara por R$52,90 e o spray protetor R$54,90. Nós temos aqui o refil anti-oleosidade, o shampoo R$25,90 e o condicionador R$26,90. Antiqueda e crescimento, o refil por R$21,90 do shampoo e o condicionador por R$22,90. Está até mais barato que o anti-oleosidade. Nós temos aqui os refis, né? Da linha Brilho e Proteção por R$23,50 o shampoo e o condicionador por R$24,90. Então, todos os refis estão na promoção. Hidratação e definição por R$23,50 o shampoo e o condicionador por R$24,90. Então, nós temos o refil anti-caspa do shampoo por R$26,90. Entrando aqui em Ecos, né? Vamos ver a promoção aqui. Nós temos as polpas de mãos. Uma por R$43,90, duas por R$38,90 cada e três por R$32,90 a cada. Então, nós temos a maracujá, andiroba, castanha e a de pé também, né? De pés e mãos. Então, são várias aqui. Aqui nós temos... Ah, peraí que passou uma folha aqui. Ó, nós temos o buriti. Ó, voltou também, gente. Não está na promoção, mas ele já está disponível lá numa esposa de tal o Body Splash, tá? O Body Splash não, o frescor. Aqui nós temos o hidratante de R$400,00 mais um refil de R$400,00 por R$92,90 do Andiroba. Nós temos aqui do maracujá. Esse aqui é o óleo trifásico, então vem o óleo de R$200,00 mais um refil por R$88,90,00. É isso? Caixinha de sabonete maracujá natureza dos sonhos por R$37,90. Antes de sinais, sabonete líquidos, né? Que é o Tucumã. Então, vem o sabonete mais um refil por R$48,90. Aqui não temos promoção. Temos promoção dos refis da linha Murumuru. O shampoo por R$31,90 e o condicionador por R$33,90. A caixinha de sabonetes cremoso e esfoliante por R$37,50 da Ecos. Nós temos aqui Natura Seve. Dois óleosinhos. É isso, gente? Por R$105,90. É isso mesmo. 200 gramas. Esse aqui é o amêndoas e cereja. Muito gostoso. Presente aqui nós já vimos do erva doce. Aqui nós temos o del corporal. Homem-Nós. Leva o del ganha o refil por R$59,90. O caiaque oceano também com refil R$47,90. O caiaque oceano feminino também R$47,90. E o erva doce R$47,90. Aqui nós temos o desodorante em creme. 2 por 25 e 10 cada. 3 por 23 e 70 cada. 4 por 19 e 90 cada. E nós temos aqui o em creme 1 unidade 26 e 10. 2 unidades 24 e 70 cada. 3 unidades 21 e 80 cada. Aqui da linha pó só a gente tem temos uma promoção aqui. O kit. uma loção FPS 60 o de facial de 60 ou de pele seca misto oleosa para pele normal a seca. Para escolher R$139,80. Então, aqui é esse mais um ou outro. São os dois. aqui mamãe bebê água de colônia sem álcool 59 demais não tem promoção. Aqui nós temos o presente com a frasqueira R$431,90. Temos o refil aqui, ó. Tanto do shampoo quanto condicionador 1 por 28 e 20 cada. 2 por 26 e 60 cada. 3 por 24 e 90 cada. Aqui os lencinhos também uma unidade R$28,70 2 por 27 e 10 cada. 3 por 21 e 20 cada. Quanto mais você compra mais desconto tem, né? Aqui nós temos Natura Nature. Nós temos o Colônia Catavento por R$68,90. Aqui nós temos o shampoo para cabelos lisos e ondulados. O shampoo R$27,90. Condicionador R$31,80. R$31,90. Aqui nós temos o kit para cabelos lisos e ondulados. Comprando os dois R$56,10. Aqui nós temos essa mini bolsa Max Bolsa dobrável por R$58,90. E aqui são as promoções que nós já vimos. Ufa, gente! Ficou bem longa essa revista. Espero que vocês gostaram. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Lembrando que aqui abaixo vai estar o link que clicava do mesmo posto de tal. O Telegram e o WhatsApp para vocês receberem as promoções. É só clicar por aqui. Beijos no coração e fiquem com Deus!